Não precisa mais fingir que me ama Não é mais preciso mentir que é feliz Eu estou partindo e vou levar comigo Todo amor que você não quis Se alguém perguntar por que separamos Fale o que quiser, invente uma saída Não fale que jamais me deu seu calor E sempre fugia na hora do amor Existia um outro alguém em sua vida Hoje vou dormir no sofá da sala Deixe a nossa cama toda pra você Eu não quero ver pela última vez Você dormir e esquecer Os bons momentos que houve entre nós Guarde pra você Não quero comigo Amanhã bem cedo estou indo embora Procurar o amor que não tive contigo Não tenho lembranças pra levar comigo Eu não tive quase nada de você Dos seus beijos eu não encontrei sabor Seus braços não conseguirão me aquecer E hoje em diante faça o que quiser Você vai ser livre como sempre quis Vamos cada um seguir sua estrada Esquecer o amor que não deu em nada E quem sabe em outros braços ser feliz Hoje vou dormir no sofá da sala Deixe a nossa cama toda pra você Eu não quero ver pela última vez Você dormir e esquecer Os bons momentos que houve entre nós Guarde pra você Não quero comigo Amanhã bem cedo estou indo embora Procurar o amor que não tive contigo Amém Amém Amém